Opa, bom, aqui sou eu no futuro e o jumento esqueceu de gravar a voz Tchau, corno, 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 corno Corno, corno, corno Carregamento de bó Agora eu vou botar o melhor nome do mundo, que é B JT B In Do 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 Nessa parte da gravação eu só queria esperar pra ver se ele vai matar tudo só com um tiro mesmo. Aí depois dessa parte eu botei um negócio pra matar rápido. Aí eu me assustei pensando, oxiii, não tinha nem isso porque não veio tudo junto. Aí eu pensei em botar no girassol, mas eu não me lembrava o que a girassol fazia com a folha ali. Aí depois de um tempo eu criei coragem e botei. Na hora eu me decepcionei muito porque eu pensava que ia cair mais. Mas eu tô com 13 então! Eu fico usando os negocinhos nos bichos porque o motivo é simples. É porque quando eu apareço eu sempre quero pegar essas plantinhas e aparecer de novo. Usei uma planta lá e peguei de novo. Aconteceu a mesma coisa, usei e peguei de novo. Quem não sabe eu tenho um negócio lá que quando fica fora do lugar ou alguma coisa que não está tipo alinhado eu tenho que consertar. Eu tenho isso. Eu esqueci porque eu sou um otário. Sim, eu sou um otário. Eu só esqueci o nome, gente. Nessa parte do vídeo eu me perguntei. O que é isso? Esses negócios tem um raio, um negócio de congelar. Eu sou um... Na guarda do jogo ele só estava falando pra eu não sobreviver. Sobreviver com os poderes. Me explica qual é o poder laranja Mano, como é que eu uso o poder laranja? Quem não sabe usar esse poder é só clicar na tela ou segurar nos bichinhos e o roxo é só você passar o dedo no zumbi Não, 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 não Eu só gordo Vou le ver. Vou ler, eu tô sucre Elas etapas de jogo já tá ficando meio Como é? Atrapalado Eu acho que eu não sou gago Eu acho que eu sou gago Eu não sou gago não Vou me chamar de gado Não chamei eu de gado não Vou gado não, gado Gago não, vou beleza, beleza Que merda é essa? Eu vou falar um que esse louco falou É, ele falou assim Eu não sou eu de gado Nessa parte do jogo, eu tava pensando se o jogo tinha propaganda, mas não, não teve nenhuma propaganda. A primeira parte dessas plantas é adubo. Ali ó, adubo. Nessa parte do jogo, eles estão vindo. Nessa parte do jogo, eu também tava em dúvida. O motivo dos zumbis é tão burro. Eles botam aquelas paredes e as plantas vão pensar que é um camelo? Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?